Olhe versus Divertidamente Olá, seja bem-vindo aqui ao canal do Conacime Estou aqui com o Sérgio Barreto do Projeto Ator Vocês vão conhecer um pouco mais de trabalho daqui a pouco Mas hoje nós vamos fazer uma tag Inventada, né? Inventada, nós criamos aqui É uma coisa nova Em que a gente vai ter algumas categorias aqui e vai ter que escolher Qual o melhor ator E aí tu vai ter duas opções E a gente vai ter que explicar o porquê Então vamos direto pra você entender Junto com a gente Não tem erro, não tem A gente vai escolher entre um ou outro E vai ter que argumentar E tem que ser unânimo, né? A gente tem que... Sim A gente tem que concordar com a escolha que... Que for feita Próximo E no quarto round, animações Olhe versus Divertidamente Pixar contra Pixar Pixar contra Pixar Bom, eu sou fanático pela Pixar, né? Primeiro lugar Certo? Esse é o meu lugar Já cheguei falando Não, então beleza Porque significa que você prestou atenção em todos os filmes Assistiu alguns mais de uma vez Sim Então, não é assim Ah, lembro uma vez que eu assisti Wall-E É, não Eu não queria ter visto tantas vezes assim Porque eu acho que ainda tem uma criança Estou aqui dentro de mim Chega uma hora Que eu vejo muita animação Adoro animação Mas vamos lá Wall-E Vamos começar pelo Wall-E Cara Cara, é inovador demais, né? Uma animação pro público Claro que a animação não é só pra público infantil Mas um filme praticamente sem falas, né? Ele só é demais Você tem 50 minutos de filme Cinema mudo Praticamente no começo de Wall-E Daí um envolvente, né? Interessante de ver aquilo tudo A crítica social E do caminho que a gente tá indo Do futuro da humanidade E, exatamente Além de todas as referências que o filme tem Ao cinema, eu acho Até o próprio robozinho lá Que faz um... Conversa um pouco com 2001 A gente tem... Sim, tem muita referência, né? Então, ele faz homenagens até... Enfim, é um filme muito sofisticado, eu acho É verdade Todos os filmes da pixiação Mas eu acho que o Wall-E Eu acho que ele começou meio que uma nova fase De sofisticação da pixia Que talvez não tenha cedido É, porque logo depois veio... É, mas se bem, Ratatouille é muito bom Sim, sim Se bem, Ratatouille é muito bom Eu acho, né? Eu também acho que é O Wall-E, se não me engano, é de 19 Se bem, Ratatouille, eu acho que pra mim Também é um filme Que é muito sofisticado E também é muito completo Exato E é um filme que... Que traz... Enfim Não vou falar de Ratatouille aqui É, tá Não vou falar de Wall-E Então, eu, cara Wall-E, eu considero assim Um nível muito superior ao divertidamente Nossa, eu discordo total Que eu gostei demais Na minha opinião Ele tem muita coisa interessante ali Mas eu acho que o Wall-E Tá num nível... Pra mim, divertidamente Tipo, supera Disparado o Wall-E Sério? Sério Primeiro porque Eu achei fantástico A forma que eles Colocaram a complexidade Do nosso cérebro Do nosso interior De uma forma Extremamente lúdica E fácil de entender Pra qualquer idade Sacar como é que funciona As nossas emoções E também eu sou ator Então, eu acho que Falar de emoções É uma coisa muito... Muito mais emocionante Pra você É, eu já começo a chorar Não, mas é até engraçado Algumas piadas Envolvendo pensamentos E tal Eu acho um filme Inclusive Até mais adulto Do que o Wall-E É, ele trata até De questões mais... Assim, questões emocionais Mais adultas Trata de depressão E tudo mais É um filme que Não, eu acho que tem Um excelente humor também E faz as pessoas Entenderem um pouco mais Até a própria cabeça Delas mesmas, né? Exato Uma questão de autoconhecimento Também tem muitas referências A Hollywood, por exemplo Na fábrica de sonhos Que eu achei Uma sacada muito legal Os medos profundos Lá do subconsciente Ele tem uma pegada Psicológica Muito interessante também E é um filme Que Eu não sei, cara Eu acho que Por ter assistido só uma vez E ter sido mais recente Eu considero o Wall-E Pra mim num patamar É, porque também Sempre que o filme É mais antigo E a gente assistiu mais vezes Acho que E a gente Até pra rever um filme Ele tem que ser muito bom, né? Mas eu acho Eu acho que Eu considero o Wall-E Também num patamar De obras simples Que entregam Uma mensagem profunda Mais do que o Divertualmente Que é Todo cheio Todo complexo E cheio de questões Eu não São pesos diferentes Assim, mas eu Consigo Consigo ver os dois Como iguais Assim, agora É, mas Eu acho que Eu acho que a gente pode ficar com o Wall-E Porque eu acho que Divertidamente Ele ainda Vai ter um impacto maior No futuro Eu acho Você acha que vai ter Continuação? Eu espero que tenha Porque tem um Potencial gigantesco Assim como Criou um universo Interessante Eu acho que o Wall-E É uma obra muito fechadinha Assim Assim como o Ratatouille Por exemplo Não tem porque tem uma Continuação de Ratatouille Agora Toy Story Por exemplo Criou um universo Tão fantástico Que possibilitou Essas continuações Tão fantásticas Quanto E aliás vai ter o 4 E vai ter o 4 Vamos torcer Nossa, eu estou torcendo muito Para que seja muito bom Todo filme novo é uma torcida Porque Nada é garantido Nada é garantido Se for fazer um poderoso Chefe de um 4 Pode ser um foda Pode ser uma merda Eu acho que nesse caso Acho que é bem difícil E divertidamente O terceiro foi incrível O terceiro para mim Superou todos eles Sim, por isso que Eu acho que o meio É maior por causa do terceiro Porque o terceiro foi uma obra Que fechou com chave de ouro A gente falou no Toy Story de novo É, Toy Story Só que também A Pixar depois Por isso que a gente nem quis Colocar o Toy Story É, porque não é Imbatível, né Toy Story Mas a Pixar fez alguns curtas Alguns especiais depois Que provaram que é possível Ser divertido Não tão completo Quanto o Toy Story 3 Sim E enfim Vão resgatar personagens antigos A Beth lá A boneca Namorada do Woody Vamos ver Mas eu acho que a gente pode Fechar com o Ollie mesmo Porque Eu acho que Divertidamente vai ficar Ainda mais para frente Como um Ainda vai ser digerido Mais na história Da animação Assim como um bom vinho Ele vai ser aperfeiçoado Com o tempo E as pessoas vão ver Que ele é um filme A frente do seu tempo Eu acho que o Ollie Teve também Uma das características De ser considerado Um filme Foda ponto Eu acho que isso também Teve em Toy Story Teve Mas assim O Ollie Se eu não me engano O Ollie foi Indicado ao melhor filme Não Foi Up Que foi indicado ao melhor filme É Up Toy Story 3 A Bela e a Fera Esses foram as únicas animações Que concorreram Na categoria de melhor filme Olha aí temos aqui Um especialista em Oscar Além de tudo Não É especialista em animação Em animação Gente é isso então Tá então fechou O Ollie Mas espero que você tenha curtido Se você ainda não assinou O canal do Sérgio Entra lá em Projeto Ator Em algum lugar está aqui na tela Não está? Projeto Ator? Projeto Ator É muito fácil Projeto Ator Sérgio Barreto Que vai aparecer A gente tem vídeo juntos lá A gente tem Tem vários vídeos lá Tem vários vídeos Vários vídeos É só procurar que vocês vão achar E aí a gente tem também E tem os links aqui embaixo também E é isso pessoal Se você ainda não se inscreveu aqui Inscreva-se no canal Ou curta a nossa página no Facebook E é isso A gente se vê no próximo Abraço Até mais Abraço Abraço Amém.